Música Timor-Oansira e Austrália, no Indonésia, se letuir eleição presidencial. Presidente da Comissão Nacional de Eleição, José Agostinho Belo Hateten, Timor-Oansira e Austrália, no Indonésia, se letuir eleição presidencial, também se letir eleição presidencial. José Agostinho Belo justifica que o CNE estabelece o Centro de Votação em Indonésia, mas também tem uma questão legal diferente que o CNE é um belo recenseamento eleitoral. Mas o CNE informa o embaixador no Adido e na Indonésia, a Tufuatene Batimoruan, Sira e Indonésia, Lio Lio Estudante, a Tubele Filamai Timor-Leste, exerce Sira e Direito. Lá, os deitcene, órgãos eleitorais, estais, a Mouto Cusene e o Parlamento nos discutiu, só que a Tufuatene é situação, Lio Lio Konopana, a Tufuatene é uma questão legal e diferente, que a Tufuatene adopta uma nova negra, que a Tufuatene é uma nova negra, e a Tufuatene é uma nova negra. Então, a parte da Indonésia é uma situação ainda estabelecida, e a Inglaterra ou Portugal tem recenseamento. Mas se não tem mais, lá, os deitcene, a velha e a oportunidade, mas veja o processo de cene, a abenbarua, quando já há solução, e a concorrência entre os Estados, onde ainda não é, e a Tufuatene é estabelecida. Conabatimoruan Sira e Austrália, Zusebello Hateten, Austrália aplica-se a ela lockdown, não ela permite-se a ela, o recenseamento eleitoral. A lei é a consitção, que a Arruca, que a FATNV estabelece o centro de votação, ou aplica-se a ela, tem que recenseamento. E a Austrália foi na lei, ela está em parte de Timor, e a LACOI, mas veja também a pandemia, a regressão internas, e a fortaleza, se a fobida para a altura, não tem o recenseamento, mas o recenseamento eleitoral, parece que estabelece o centro de votação, e o insulso. Bem-vindos, Ximenez, de Amém.